Jornal de Itajubá, oferecimento, Alta Escola Minas Gerais, Alto Índice de Aprovação, Oficina e Autopeças BJ, tudo o que o seu caminhão precisa num só lugar. Magazine Luiza, vem ser feliz! Boa tarde, webespectadores! Estamos iniciando o Jornal de Itajubá através da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Vamos aos destaques da edição de hoje? Teatro Municipal Cristiano Rieira sediou a abertura da 29ª edição do Laboratório Coral de Itajubá e a Guarda Municipal prendeu um homem furtando bateria de caminhão na feira do Ciasa ontem. E um barco bateu em um tronco e três pessoas ficaram feridas no Lago de Furnas, próxima à cidade de Varginha. E também nós vamos chamar o Caruso para comentar sobre as loterias e apresentar os resultados. Hoje é dia 22 de julho de 2019, segunda-feira, e o Jornal de Itajubá está começando agora. E vamos iniciar o Jornal de Itajubá com as notícias aqui do sul de Minas. E um acidente com um barco de passeio deixou três pessoas de uma mesma família levemente feridas na tarde deste domingo no Lago de Furnas, próximo ao condomínio Lagamar, em Varginha. Segundo o Corpo de Bombeiros, a embarcação teria batido em um tronco de árvore. Os tripulantes foram socorridos de canoa para a portaria do condomínio. Das três vítimas, uma mulher grávida sofreu um ferimento na boca. Uma outra mulher teve fratura em uma das pernas e uma criança sofreu escoriações. As vítimas foram levadas para o hospital. E o trânsito na BR-491, próxima cidade de Guaxupé, ficou interditado na manhã deste domingo por cerca de meia hora para a derrubada de eucaliptos pelo Corpo de Bombeiros. As árvores estavam condenadas após queimadas que atingiram a região. O corte começou ainda de madrugada, quando uma das árvores caiu sobre a rodovia e impediu a passagem de veículos. Homens do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar trabalharam para a retirada dos troncos. No entanto, pela manhã, outra árvore que estava condenada precisou ser retirada. Por conta do trabalho, houve um pequeno congestionamento no trecho. E vocês vão assistir a seguir as notícias de Itajubá. E o Teatro Municipal Cristiano Reiras se adiou à abertura da 29ª edição do Laboratório Coral de Itajubá. E a Guarda Municipal prendeu um homem furtando bateria de caminhão na feira do SEASA ontem. Já já a gente volta após os nossos patrocinadores. Jornal de Itajubá. Oferecimento. Alta Escola Minas Gerais. Alto Índice de Aprovação. Oficina e Autopeças PJ. Tudo o que o seu caminhão precisa num só lugar. Magazine Luiza. Vem ser feliz. Anuncia aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. VEM호�as Gerais. Se inscreva no canal 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 E na manhã deste domingo Ontem né A guarnição da Guarda Civil Em patrulhamento na feira de domingo Realizada no SEASA Se deparou com um furto no qual O chefe de segurança do local Conteve o mesmo E com a chegada da Guarda Civil Municipal Foi dado voz de prisão Ao mesmo e o produto do furto Era uma bateria de caminhão Recuperada e foi devolvido Ao proprietário Foi então encaminhado A delegacia regional Na presença do delegado Para serem tomadas todas as medidas Cabíveis A Guarda Municipal da Itajubá Está sempre em patrulhamento Nos locais de grande concentração de pessoas De forma a coibir extorsões Furtos e até mesmo roubo As famílias frequentadoras Destes locais A exemplo As feiras de terça Sábado e domingo E a seguir Vocês vão assistir as notícias Sobre as loterias Os comentários feitos por Caruso Diretamente lá da Central Lotérica E também a cotação do dólar E do euro E mais a previsão do tempo Já já a gente volta Após os nossos patrocinadores Jornal de Itajubá Oferecimento Alta Escola Minas Gerais Alto Índice de Aprovação Oficina e Autopeças BJ Tudo o que o seu caminhão precisa Num só lugar Magazine Luiza Vem ser feliz Anuncia aqui na TV Itajubá Divulgue sua empresa E venda muito mais Vem ser feliz DGO! DGO! Transcrição e Legendas Pedro Negri TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos de volta com o Jornal da Itajubá e agora vamos diretamente lá para a Central Lotérica chamar o Luiz Caruso, ele que entende tudo sobre as loterias. Fala aí, Caruso. Boa tarde, webespectadores da TV Itajubá. Direto da sua Central Lotérica, Caruso e as informações das loterias. Sempre assim, sempre ligado na TV Itajubá. Você sabe tudo sobre as loterias. Hoje, dia 22 de julho de 2019, na segunda-feira, tem Loto Fácil com mais de 2 milhões de reais e a Quina com 2 milhões e 200 mil reais. São duas loterias bem populares, bem apostadas em todo o Brasil. E você confere agora os resultados das loterias do final de semana. Dia de sorte. Concurso 178. Dezenas 02, 03, 04 e 09, 12, 23 e 24. Setembro, mês soteado, 1 milhão e meio, prêmio acumulado. Vai ser amanhã. Seis acertos, 2.493,22. E a Timania? Outra vez acumulada, 9 milhões e meio de reais. É a Luteria que você aposta 10 dezenas por apenas 2 reais. Seis acertos, 36 mil e 66 reais. Foi muito difícil. Cinco acertos, 976,74. São Raimundo do Amazonas é o time sorteado. 01, 41, 43, 53, 69, 69, 71 e 72. Dupla Sena, 1963. Primeiro sorteio, 0,7, 10, 18, 21, 30 e 31. Seis milhões o prêmio da Dupla Sena para amanhã. A Quina pagou 3.179,74. A Quadra, 88,91. O Terno, 2,28. Segundo sorteio, 11, 18, 29, 30, 34 e 46. A Quina pagou 4.032 reais. Quina, 5.025 é o número do concurso. Nós vamos fazer um bolão de cota, de 10 cotas. 10 cotas. Esse bolão de 8 dezenas da Quina para o sorteio de hoje. Você vai jogar conosco, né? 8 dezenas. O que significa 8 dezenas? Se acertar um Terno, ganha 10 vezes o valor do Terno. Essa é a vantagem de apostar 8 dezenas. É um bolão de 10 reais a cota. 0,6, 19, 46, 59, 61. 0,6, 19, 46, 59, 61. Acumulado em 2 milhões e 200 mil reais. A Quadra pagou 6.743, o Terno 108 e o Duque 2,46. Finalmente, a Mega Sena, a Federal e uma curiosidade. A Mega Sena, 2.171, 12, 13, 19, 36, 44 e 55. 12, 13, 19, 36, 44 e 55. Um ganhador, 21 milhões, 978 mil, 571,91. A Quina pagou 23 mil e 23. A Quadra, 544,56. E na Federal, no primeiro prêmio, deu 54 mil 368. O segundo, 73, 522 mil, o terceiro, 1.562 mil, o quarto, 61, 044 mil, e o quinto, 3.588 mil. E a grande curiosidade. Você quer saber há quanto tempo a loteria italiana não sai? Desde a última semana de novembro do ano passado. E não saiu outra vez. Mais de 830 milhões de reais nesta terça-feira. Continue sintonizado na sua TV Itajubá, a TV que pega fácil no seu celular. Boa tarde, cidade. E agora, vamos conferir os dados econômicos de hoje com a cotação do dólar e do euro. Então, esta manhã, o dólar iniciou com baixa de 0,09% e foi cotada a R$ 3,74. E o euro iniciou com baixa também, de 0,23%. E foi cotada a R$ 4,19. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então, amanhã, Itajubá deve amanhecer de sol com algumas nuvens. Mas ainda não deve chover amanhã. E as temperaturas, como é que ficam? As temperaturas ficam com mínima de 9 graus. E a máxima prevista para amanhã é 24 graus. Neste momento, Itajubá faz 15 graus. E a umidade relativa do ar está marcando 83%. Bom dia, webespectadores do Jornal da Itajubá. Hoje é dia 22 de julho de 2019, em torno das 8h30 da manhã. Você está vendo aí a temperatura em torno de 11 graus. E agora você está tendo uma visão do centro e da cidade de Itajubá, de como amanheceu o tempo. Hoje está de sol, muito poucas nuvens. E agora finalizando lá na Pedra Aguda, que é o ponto mais alto, próximo aqui à cidade de Itajubá. E é isso aí, webespectadores. Muito obrigado pela audiência aí do Jornal da Itajubá e da TV Itajubá. E lembre-se, TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. E é isso aí, webespectadores. Estamos chegando ao final da edição de hoje do Jornal da Itajubá. E este jornal que é produzido todos os dias pela TV Itajubá. Esta TV que pega no seu celular. Então a TV Itajubá, ela pega através do Facebook. A maior audiência nossa é através do Facebook. Fatalmente você deve estar nos assistindo aí através da nossa página TV Itajubá no Facebook. Mas não pense você que é somente através da página que a gente transmite. Não, na verdade nós iniciamos os nossos trabalhos há 10 anos atrás através do site. O site é www.tvitajubá.com.br Até hoje você assiste através do site. Se você tiver uma Smart TV, você põe o site lá e põe em favoritos. E quando você quiser assistir, é só clicar lá naquele ícone. Aí você abre a TV Itajubá na sua Smart TV com muita facilidade. E agora, depois do advento do smartphone, porque no início da TV Itajubá não existia smartphone, né? E agora sim, agora tem o aplicativo, né? O aplicativo nosso é TV Itajubá. Aí como é que você faz? Você vai lá no Play Store e baixa o aplicativo. Aí a hora que você encontrar este ícone aqui, ó, da TV Itajubá, aí você põe para baixar. Questão de segundos, você baixa o aplicativo da TV Itajubá para você assistir com maior tranquilidade na telinha do seu telefone celular. Aí, através do aplicativo ou através do site, você assiste de uma maneira mais completa a TV Itajubá. Porque a TV Itajubá não só lança os filmes, os programas lá no Facebook, como também tem toda uma programação. Então, nós atualmente temos 16 programas. E se você entrar no site ou no aplicativo, você escolhe o programa que você quer assistir, que são atualizados diariamente, né? Você escolhe o programa que você quer assistir no horário que você acessar. Olha só, você pode rever quantas vezes você quiser. Isto tudo está implementado no aplicativo e no site. Agora, se você preferir assistir no Facebook, não tem problema nenhum. A cada hora cheia, nós publicamos, nós transmitimos um dos programas da TV Itajubá através da nossa página no Facebook, né? E é claro, a TV Itajubá, ela também é uma TV comercial. E você pode fazer o comercial da sua empresa, da sua loja, do seu produto aqui na TV Itajubá. É muito fácil, ligue para nós, olha os telefones aí, você pode estar ligando, você pode estar interagindo com a gente, entendeu? Para você fazer a propaganda sua aqui na TV Itajubá. E nós estamos chegando, só um dadozinho para você entender o alcance da TV Itajubá. Nós já estamos chegando, esse mês já devemos chegar a 4 milhões de acessos. 4 milhões de acessos é muita gente, é 40 vezes a população da Itajubá, né? Então, a TV Itajubá é muito conhecida, é conhecida aqui em Itajubá, aqui em região, na região toda, né? Porque nós estamos há 10 anos fazendo publicidade na internet. Então, você precisa procurar um veículo forte para divulgar a sua empresa na internet. Não adianta nada você procurar um veículo que não tem nome na internet. Você vai ter apenas divulgações pontuais, que não tem muito efeito duradouro. E você não quer que a sua empresa dure para sempre, dure indeterminadamente, né? Por um período muito longo, claro, né? Você não quer que a sua empresa dure apenas um dia, um mês, né? Você quer que a sua empresa permaneça. Então, exemplos disso. As maiores empresas do mundo de refrigerante, você sabe qual que é, né? Elas nunca pararam de fazer comercial. Elas apenas hoje lembram o nome da empresa. Não precisa falar mais do que elas fazem, nem precisa divulgar telefone das maiores empresas do mundo, né? Elas apenas divulgam o nome e pronto. A pessoa já associa tudo que ela tem, todos os produtos, né? Isso é um pensamento grande que você deve ter, porque elas não são as maiores do mundo por acaso. Elas são as maiores do mundo muito bem pensadas e elas nunca pararam de fazer propaganda. A propaganda é uma constante que você tem que ter na sua empresa, porque isto é vida para a sua empresa. É a alma do negócio, é aquele velho ditado, né? A propaganda é a alma do negócio e é verdade, né? Então, você sempre tem que fazer uma propaganda. E a TV Itajubá tem propagandas bem adequadas ao seu orçamento, ao seu produto, à sua empresa. De forma que você pode ficar fazendo continuadamente, sem problema nenhum. E o melhor meio, hoje em dia, que chama-se internet. Então, nós temos pioneirismo nesta atividade na internet. É uma TV pioneira, aqui no sul de Minas. Portanto, o nosso nome já está bastante forte dentro da internet. Continue conosco. Muito obrigado pela audiência, porque vocês são a razão da existência da TV Itajubá. E continue conosco, porque nós vamos continuar com vocês. E lembre-se, a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Jornal de Itajubá. Oferecimento. Alta Escola Minas Gerais. Alto Índice de Aprovação. Oficina e Autopeças BJ. Tudo o que o seu caminhão precisa, num só lugar. Magazine Luiza, vem ser feliz.